Música Oi pessoal, tudo bem? O que está acontecendo aqui é um momento nosso Daqueles que a gente não fica com a câmera, sabe? Daqueles momentos bem gostosinhos Só que está tão gostoso que eu resolvi registrar Eu ainda não falei para vocês, mas a Bela já fala E ela fala uma palavra que vocês vão ouvir Música Eu peguei a escova dela E eu falei assim, vamos pentear o cabelo da mamãe Eu vou deixar para vocês, Bela, o que está acontecendo Cadê o cabelo? Cadê o cabelo da mamãe? Penteia o cabelo da Bela Penteia o cabelo da Bela Aqui, o cabelo da Bela Cabelo da mamãe Penteia o cabelo da mamãe Penteia Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ai, Chú Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ai, Chú Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Bela Amiguinha, já é hora de dormir Vamos andar? Vem aqui, Bela Você que não sabe viver sozinha Ai, ela imita tudo que a mãe dela faz Tá fazendo força Vou pegar seu banquinho Que delícia Como a Bela é forte A Bela pega o banquinho dela Oi, Bela Oi, Bela Tudo bem? Tchau, Bela Tchau Ai, como eu sou forte, mãe Ai, como eu sou forte, minha mamãe Ai, como eu sou forte, minha mamãe Ai, que neném mais forte Ai, que neném mais forte Ah, morde o nariz do urso aqui, ó Morde esse nariz Morde esse nariz Morde esse nariz Morde esse nariz Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia E ai, como eu já falei aqui no meu canal Eu não durmo com a casa bagunçada Eu tenho agonia de bagunça E eu não durmo com a casa bagunçada Então A gente fica brincando aqui no quartinho dela Mas na hora de dormir Eu guardo tudo Deixo ali bem organizadinho Bem fofinho, né Tem coisa mais gostosa Que um quartinho arrumadinho assim, gente Não tem, né E a Bela ainda não dorme aqui no quarto dela de noite De dia a Bela dorme aqui, né Quando eu consigo Porque pra Bela sossegar Ainda é no carrinho É muito triste isso Ela é muito agitada Então pra ela sossegar Eu tenho que prender ela Morde o nariz do urso Morde o nariz do urso Morde, morde E ai eu quero começar o processo Dela dormir aqui de vez em quando Não quero dormir sem ela ainda Porque eu quero dormir com a Bela Durante muito tempo Dormir com o Bernardo Até a Bela nascer O Bernardo ele dormia no quarto dele Quando ele pedia muito Porque eu sou muito apegada a eles Faz mal Traz insegurança para a criança Mas eu ainda quero que eles dormam comigo O Bernardo tem o quarto dele Hoje eu prefiro dormir no quarto dele Só porque é um mocinho, né Mas essa pichuleca aqui Eu não tenho pressa nenhuma De que ela venha dormir aqui à noite Mas eu quero que seja uma coisa Livre, não seja uma coisa Que ela só dorme comigo Eu quero que ela saiba dormir no quarto dela E ela realmente ama esse quarto A gente fica brincando daqui um tempão Pra ela poder saber que isso é o cantinho dela Pra ela se ambientalizar Pensa em alguém que se diverte muito aqui Ó, tá se matando Bela, o que tá acontecendo, Bela? E se você ainda não viu o tour do quarto da Bela Que é onde eu mostro detalhes desse quarto E falo onde eu comprei cada peça Eu vou deixar o link aqui embaixo Mas se não é só você colocar o tour do quarto da Bela Tatá Guluziã Que vocês vão achar o vídeo Gente, é muito bom ficar brincando com o meu nenenzinho Cadê a Bela? Achou! Cadê a Bela? Aperta o 3 O 3 Aperta o 3 Press 3 3 3 3 3 Aqui, ó 3 3 3 3 Aperta o que eu quero sim, né Bela? A minha geniosa que faz o que quer Mas que é bundona que eu saio de perto, ó Vamos ver Tchau, Bela Ai, eu tô aqui, ó Jolona Vamos entrar assim um tetezão Agora vai dar uma mamadeira pra ela Eu coloco ninho Ou ninho Ou, né Meu, eu não sou encrenqueira assim com essas coisas, sabia? De leite em pó A Bela toma só pra dormir mesmo Porque ela mama no peito, né E aí às vezes eu consigo fazer com que ela mame leite em pó Porque quem mais consegue é babar Quando eu tô lá que é minha esteta E aí que eu não encrenco com leite O pediatra já liberou todos, assim, né É, ninho, nã, mil, nutre Eu já dei todos esses Eu já tô tomando o ninho Fazer um Sempre eu coloco o muncilon junto Já fica um leitinho bem forte Meu sonho é que eu desse Eu tentei ela ficasse ali deitadinha Vem Pronto, vamos, naná Vamos lá, naná Deita a beça aqui na sua caminha Vem Olha isso, olha isso Que bonitinho Ai, que bonitinho Deita a beça aqui, ó Naná É Olha o que ela quer Quando eu tô, gente Não adianta Olha o que acontece Ó Acabou Entendeu? Tá vendo? Leite, sai parado É tão bonitinha Que ela vai caçar o que ela quer Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse mini vídeo A gente brincando aqui É muito fofo E ela fala Mamá, 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 mamá Mas tá muito gostosa Essa fase dela Que a gente tá interagindo A cada dia mais Por uma aumentação Quem ainda não ouviu eu falando Eu não tenho um prazo Eu pretendo ir muito longe ainda O Bia fica trocando Fica indo pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Um beijo, pessoal Tchau